GASOLINA ADULTERADA Leite, droga batizada, gasolina adulterada Quando esmola demais, o santo desconfia A beleza engana, assim a luz do dia Se exagerou, não é assim que se faz Nem todo mundo sabe do que é capaz Gente, se passa, material barato Romance bombástico, isso não satisfaz NÃO Botox, detox, índio botou tudo Já tentou de tudo, nem parece mulher A censura é podre, você fez o que pôde com suas próprias pernas Pra não ficar pra trás Entenda-se com elas, tome uma atitude Que isso pode te machucar Gente de plástico, material barato Romance bombástico, isso não satisfaz NÃO Botox, detox, índio botou cudo Já tentou de tudo, nem parece mulher Se não é pirata é falso Se não é falso é clone Se não é clone é silicone Se não é palco é clone Se não é pirata é falso Se não é falco é clone Se não é clone é silicone A CIDADE NO BRASIL Se não é pirata é falso Se não é falso é clone Se não é pirata é falso Se não é falso é clone Se não é clone é silicone Se não é pirata é falso Se não é falso é clone Se não é pirata é falso Se não é falso é clone Se não é clone é silicone Foda no meio de droga batizada, gasolina alterada Foda no meio de droga, gasolina alterada